Sinto um nó na minha garganta, a voz treme ao sair Debaixo da cama os monstros me impedem de dormir Me sinto só desde criança, mesmo com gente ao meu redor Sempre lutei por liberdade, mas se lembra em mim e foi só Ah, eu tenho fogo no olhar Ah, de pés descalços vou a caça Ah, pra encontrar o meu lugar Eu abraço a escuridão que sempre se fez o meu lar Agora eu corro com meus olhos, danço ao redor do fogo Bem nos olhos vejo os monstros que insistem me encarar Sempre me acharam louco por querer ser mais um pouco Sei que eu tenho os meus monstros, mas continuo a caminhar Vou mostrar todas as coisas que vocês não deram valor Que nunca esperaram ver esse menino do interior Ah, eu tenho fogo no olhar Ah, de pés descalços vou a caça Ah, vou encontrar o meu lugar Eu abraço a escuridão que sempre se fez o meu lar Agora eu corro com meus olhos, danço ao redor do fogo Bem nos olhos vejo os monstros que insistem me encarar Sempre me acharam Por querer ser mais um pouco Sei que eu tenho os meus monstros, mas continuo a caminhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, eu tô clara agora Eu queria poder dizer Pra aquela criança Que ainda não vê É tão claro agora, eu sei que vai doer Mas isso é necessário, pra quem você vai ser Eu sei que vai ser